Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu golo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu golo Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu golo Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Tantos recordes Tantos recordes você pode quebrar As barreiras você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu golo Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu golo Ser golo Campeão, vencedor Alright, folks Deus das asas